Em 2012, quando eu fui candidato, vocês, claro, se lembram, tinha gente que estigmatizava o partido porque era como se fosse assim, quem está com 13 está do lado do bem, né? Do outro lado é o lado do mal, era assim. Só para resumir o que as pessoas tentavam disseminar. Eu aqui enfrentei uma campanha na base da ameaça, da chantagem, do medo. Eu disse isso ontem, na presença do governador, lá no CEASA 1 e 2, na entrega do Minha Casa Minha Vida. Eu digo, olha, nós estamos tendo pela primeira vez a oportunidade de desmascarar o tira do Brasil. Eles diziam que qualquer outro partido que governasse acabaria com o Minha Casa Minha Vida. Nós estávamos ontem entregando mil unidades do Minha Casa Minha Vida. E se você for ver, quem quase acabou com os programas sociais agora foram eles mesmos, porque quebraram o país. E quando eu cheguei aqui na prefeitura, eu tive a oportunidade de desfazer cada um desses preconceitos. Porque eles diziam que a gente ia acabar com o Bolsa Família, eles diziam que a gente era contra a política de cotas. Enfim, era um horror. Mas isso acabou. Acabou. E eu acho que esse é o elemento subjetivo mais importante. Essa é a novidade do discurso mais importante para a política desse ano. Eles vão falar o quê? Para repontar as pessoas. Vai acabar o Bolsa Família? Como? Se eles não estão mais governando e o Bolsa Família está sendo pago. Vai acabar o Minha Casa Minha Vida? Como? Se eles não estão mais governando e as casas estão sendo entregues. Então, esse é o elemento de discurso importantíssimo. E esse discurso, sim, pode acontecer. Não é federalizar. É enfrentar o debate sobre coisas que tocam muito diretamente na vida das pessoas mais pobres. E ter a criatividade, gente, de bolar projetos como nós fizemos aqui, que são da nossa pauta. O Morar Melhor é um projeto da nossa pauta. A Casa Legal é um projeto da nossa pauta. O Primeiro Passo é um projeto da nossa pauta. Então, a gente hoje já tem uma plataforma com a qual nós podemos trabalhar. Eu estou muito animado com o momento do partido, muito animado com o potencial do partido. Vou torcer muito, muitíssimo, pelo desempenho dos nossos candidatos a prefeito em toda a Bahia. E o que eu posso dizer é que vocês todos, amigos aqui, eu posso chamar todos de amigos, quase todos aqui, a gente já tem uma relação histórica de muito tempo, de conhecimento, de convivência. O que eu posso dizer a vocês é que eu continuarei dando a minha contribuição a partir de Salvador para que a gente, de fato, possa ter um projeto para toda a Bahia. Muito obrigado.